No episódio anterior, teve uma briga na reunião, mas a reunião acabou e todo mundo voltou. Mas teve uma pessoa que se lascou muito. Bem feito, seu safado. Diz que daquele fujo da reunião. Ai, ai, meu rosto. Ai, tá doendo muito. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ele vai ver. Um dia eu vou ter minha vingança. Enquanto isso... Ei, ei. Para de jogar Mário e venha ajudar aqui. Calma aí, eu tô quase ganhando o jogo. Música E você? É o Aspa e a Dani. A Dani tem o canal... A gente tem o canal... E o canal... É o canal... É o canal... Meu Deus, meu Deus, eu ganhei o jogo, tá, ganhei o jogo, agora vem ajudar, vou desligar o fogão, vem ajudar, cacete! Eu ganhei o jogo, vem logo, eu vou ir, ai, 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 minha cara, vem ajudar a fazer o negócio agora, tá bom, tá bom, Vai ser chato, eu zerei o jogo Vai ajudar Enquanto isso Ai, ai Lixar o pé é tão bom Lixar o pé é muito bom Enquanto isso em outra casa Você quer a ração, ué? Tu pega a ração Quero mais Acabou a ração, não tem mais ração Se eu quiser ganhar, vai comprar Você é meu dano Se eu tiver vergonha Vai logo Senão você vai ficar com fome Vai catar caniça Vai aí Vai catar caniça Ou a gente não vai roubar alguma loja Fazer em tu Vai cagar Enquanto todos estavam dormindo Hora de fazer Todo mundo sofrer Merda Merda Eu acho que tem alguém em casa Socorro 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 Irmão Cadê você? Um bilhete Esse é o bilhete Deixa eu ver Eu peguei Se você não quiser vir Ai, na manhã ele estará na reunião Mas se você vir Ele Vai morrer Meu Deus Meu Deus Eu tenho que salvar meu irmão Eu vou levar esse aqui pra bater nele Quem roubou meu irmão? Ai Ai É pesado Ai Em outra casa Quem tá em casa? Eu vou andar por ali pra ver Estranho Não tem ninguém em casa Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Aqui O que você tá fazendo aqui? Eu vim raptar você Por quê? É o meu plano De fuga Porque tem um policial Vindo atrás de mim E eu tenho que ter Trajes Esquisitos Para não saber quem é eu Ai 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 Não Espaguete Quem está na minha casa? Que horas são? Meio dia Como assim tem alguém no meio dia na minha casa? Eu vou ver Se você puder Se você puder Se você parar Ou vai dar um dinheiro 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 Hum 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 Não tem ninguém na minha casa Esquisito Acho que eu vou voltar a dormir Ai 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 Alguém me puxou? Eu senti alguém me puxando Por que essa da minha casa? Ah é Eu vou aproveitar E ter minha vingança Ei Para de fazer isso Eu vou ter minha vingança Ai Não Não Sai Me solta Lazarento Me solta Me solta Me solta Ai Não resiste Não resiste Sua alma vai ser minha Toma Eu preciso De seu corpo Para eu fugir da prisão Porque Tem policiais Atrás de mim E você não vai Querer Ficar no meu lugar Não vai Porque se não Eu vou te levar para lá E falar que você cometeu Você cometeu Ai Diz em uma pessoa E vou falar Que você enfiou o dedo No rabo de alguém Hein Seu Carniça Ah Não Não Cadê meu irmão Ah Não me Não me Fala que ele foi no baile funk De novo Aquele se vergonho Puxado pelos cabelos Aquele se vergonho Safado Eu não sei onde eu vou Eu não sei onde é esse baile funk Tô vendo uma luz pra lá Vou lá Certinho na minha armadilha Te peguei Você que pegou meu irmão Não foi Peguei Vou pegar você agora Não vai não Vou sim Então toma Vou tomar o que Essa Ai Fudeu Ai 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 minha cara Agora você está lascado Você vai ver Vem cá Pá Ai O burro que você deixou na minha casa Muito fácil pra te bater Ai Olha que verdade Mas agora você vai ver De um jeito que você nunca mais vai esquecer Puxu Aaaaaaai Puxu Ai Agora você está tua puto Vem cá Puxu Ai Puxu Ai Puxu Ai Puxu Ai Ai Vou embora Tá bom Vou teleportar pra outro lugar Ele tem super poderes? Caraca Isso é novo Ai Muito cansado Muito pesado Ai Que troço pesado Meu Deus Coisa linda Sai daqui Eu vou te dar um chute Sai daqui Sai daqui Eu vou te dar um chute Puxu Caraca Até bem que eu malho Vem cá Ai Eu estou muito cansado Eu acho que eu vou desmaiar Ai 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 Eu vou te dar um chute Eu vou te dar um chute Das é o chute Mas eu vou te dar um chute Não Ai